Fala, galera! Estamos aqui para mais um vídeo no canal do meu certificado. Luiz Azevedo falando. E hoje vamos trazer um assunto atual, um assunto polêmico. Mudanças no Santander. Como assim o nome do carro do Santander mudou? Antes era especialista em clientes de negócios e serviços 2. Agora é esse, especialista Santander. O gerente Van Gogh saiu da agência, o gerente de empresa saiu da agência. O que aconteceu, pelo amor de Deus? Calma. Hoje eu vou te explicar sobre todas as mudanças lá na agência do Santander, que é chamada de loja. Se você está me assistindo, deixe seu like para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Claro, gente, toda segunda-feira a gente está corrigindo questões sem pé a 10, sem pé a 20, segue gratuitamente. Toda quarta tem vídeo novo às 8 horas. Se você está me vendo, não tem motivo para não estar inscrito e não tem motivo para não ativar o sininho. Beleza? Editor, roda a vinheta, vamos para o vídeo. Então, gente, vamos lá. Para vocês entenderem. O que aconteceu no Santander? Lá na agência do Santander, que agora é chamada de loja, todas as agências do Santander são chamadas de loja, o carro inicial, que já teve o nome de GNS2, que era gerente de negócios e serviços 2, mudou para especialista em clientes e negócios e serviços 2, que é o NS2, mudou o nome de novo. Agora o nome é especialista em clientes e serviços 3, como assim, Luiz? Especialista em investimentos? O que ele faz? O salário mudou? Não, calma. O salário permaneceu mesmo, a função permaneceu a mesma. Teve uma mudança em dois outros carros, mas vamos lá. Vamos entender primeiro o especialista em Santander. Esse carro é como se fosse um gerente de pessoa física, mais um gerente de pessoa jurídica de MEI, de clientes, empresas de menores, mais tesouraria, mais caixa, mas faz tudo. Pelos gelados, esse carro faz de tudo um pouco dentro da agência, né? Portanto, é um carro de gerença, é um carro que trabalha 8 horas por dia, tem direito a uma hora de almoço, e por isso também é um carro que ganha um salário de 4.700 bruto. Fora os benefícios, gente. Vale a alimentação, mas vale a refeição de quase 2.000 reais, tem direito a plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida do banco, tem direito a privilégio privado do banco, auxílio creche, remuneração variável semestral, um dinheiro a mais que ele recebe ele junto com a PLR a cada seis meses, né? Porque a participação em lucro e resultado, que é a PLR, você recebe duas vezes no ano, que geralmente recebe fevereiro e setembro. Então, esse carro, por mais que ele faça tudo, ele já entra ali remunerando bem. Porque, por incrível que pareça, lá na loja do Santander, que é a agência manda o cara deles, esse é o cargo inicial. Mas como assim, Luiz? O cargo inicial não é um cargo de 6 horas, igual lá no Itaú, do Bradesco? Então, por que que no Bradesco e no Itaú eles pagam menos? Não é igual agente de negócios? Não, calma aí. Só pra vocês não terem essa confusão que muita gente confunde. No Bradesco, o cargo inicial é o agente de negócios, que é um antigo escriturário. É um carro que trabalha 6 horas, ganha ali seus 3 mil e pouco, bruto, fora os benefícios, né? Tem uma PLR em média anual ali de 10 mil, mais ou menos, juntando as duas, se trabalha o ano todo. E é um carro que geralmente você começa lá no Possa Ajudar, no caixa eletrônico, com aquele colete azul. E com o tempo você vai migrando pra mesa pra atender como gerente dele. Aí você vai ser promovido pra agente de negócios de caixa, entre outros, beleza? Então lá você entra nesse cargo. Lá é um cargo de 6 horas e você ganha menos, beleza? Agora no Itaú. No Itaú, você já entra como agente de negócios de caixa. Agente de negócios de caixa, lá no Bradesco, é o segundo cargo. Você tem que ser promovido pra sair de agente de negócios pra vir de negócios de caixa. É um cargo que nos 3 primeiros meses, ganha juntando salário, benefício e tudo mais, a gratificação de função em quebra de caixa, 3.400 bruto. E depois dos 3 meses, que é o período de experiência, você ganha 4.100 bruto, juntando salário, gratificação da função em quebra de caixa. A quebra de caixa nada mais é do que um valor que você guarda ali do teu salário pra se você der uma falta no caixa, você pagar. Mas acaba que as pessoas usam isso tudo como salário normalmente. Não é obrigado a guardar pra se der falta no caixa. Então, lá no Itaú, você entra como agente de negócios de caixa, que é o segundo cargo do Bradesco. Lá no Itaú, você vai ser um gerente de pessoa física, mais ou menos. Você vai atender os clientes que não têm encarteiramento, que não têm um gerente, que não é encarteirado. Então, você vai fazer abertura de conta, você vai fazer a oferta de empréstimo seguro, consórcio, vai resolver os problemas deles e também pode atuar no caixa. Então, no Itaú, esse também é um cargo de 6 horas. Ou seja, tanto no Bradesco como no Itaú, que é agente de negócios no Bradesco e agente de negócios de caixa no Itaú, são cargos de 6 horas e cargos iniciais. Diferentemente da loja do Santander, que é a agência do Santander que eles chamam de loja, que é um cargo de 8 horas. Ou seja, o cargo inicial do Santander é um cargo de gerência de 8 horas e por isso ganha mais. Por isso que já começa ganhando seus 4.700 bruto. E não é só isso. Como ele paga a PLR junto com a remuneração variável semestral? Dependendo de como você for na sua performance, você pode receber valores bem altos. Vou te dar um exemplo. Eu peguei algumas PLRs aqui do Santander que pagaram agora em fevereiro de 2024. Para você ter uma noção. Uma pessoa que trabalhou como especialista Santander, que é o cargo inicial, que antes era NS2. 8 meses que ela trabalhou no passado, ela recebeu 11 mil líquidos. Só nessa parcela, juntando a PLR mais a remuneração variável. O outro aqui mandou que pegou 15 mil bruto, 15 mil líquido. Trabalhou em 2023 todo. O outro falou que recebeu 17 mil. Trabalhou no ano passado todo. Teve gente que falou que recebeu 24 mil. Só que lembrando, gente, como a remuneração variável mais PLR, que recebe lá semestralmente no Santander, quem vender mais, quem bater mais metas, quem tiver a performance melhor, vai ter uma remuneração variável maior. Ah, Luiz, como é que funciona a remuneração variável? Como é que funciona para poder bater mais metas? Como é que funciona o programa do Santander? Gente, você só vai saber quando entrar. Lá deve ter um programa interno, que se você bater tantos por cento de cada produto, você receber mais semestralmente. Mas relaxa, quando você entrar, você vai aprender seu programa. Então, claro, quanto mais você vender, mais metas você bater, ah, sei lá, tem que entregar 100%, mas eu estou entregando 200%, maior será a sua remuneração variável a cada seis meses. Então, beleza, você já entendeu que o cargo inicial do Santander é o especialista Santander, que se chamava, recentemente, NS2, especialista de clientes de negócios e serviços 2. Inclusive, lá no LinkedIn tem vaga com esse nome ainda, que eles não devem ter atualizado. Já entendeu que é um cargo de 8 horas, que vive em 4.700 bruto, mais todos os benefícios, ele tem direito a remuneração variável semestralmente, de acordo com as metas, mais a PLR. Mas você entendeu que ele também faz muita coisa ao mesmo tempo, né? É um gerente pessoa físico, um gerente pessoa jurídica, tesouraria, caixa. E, recentemente, com a mudança que teve lá na loja do Santander, pode ser que ele faça mais funções ainda durante um tempo. O que acontece? Na agência do Santander, tinha um especialista Van Gogh, que era um gerente Van Gogh, né? É um gerente pessoa físico para os clientes com poder aquisitivo maior. Então, tinha clientes encarteirados por esses gerentes. Ele sai da agência, saiu da loja, e vai atender plataforma, ou seja, ele só vai atender remoto, WhatsApp, ligação. E, os especialistas em empresas, que é o E1, que é o gerente pessoa jurídica, ele saiu da agência e vai atuar só externamente. Ele vai ficar visitando o cliente. Então, tu imagina, no momento, que sai o gerente Van Gogh e o gerente PJ da agência, o que vai acontecer? Até os clientes se adaptarem, que o gerente pessoa jurídica fica visitando os clientes. E o gerente Van Gogh e foi para a plataforma para atendimento remoto, vai sobrar para o especialista Santander. Então, no começo, até os clientes se adaptarem, ele que vai ter que ficar atendendo. O cliente lá PJ, do Van Gogh, vai ter que fazer caixa, tesouraria, abaixar essa máquina, então, faz tudo. Então, tu pensa o que você quer para a sua carreira no momento. Quem entrar no banco mais acelerado para ganhar mais, crescer rápido, Santander pode ser uma boa opção, porque você já entra no cargo de gerente de 8 horas, menos 4.700 minutos, mas sabendo que você vai começando no ritmo acelerado. Vai rodar vários pratos ao mesmo tempo. Diferentemente do Bradesco, do Itaú, que são carros menores, você começa no ritmo mais devagar. Beleza? A mudança ficou acertada, não tem como a gente saber. Só o tempo que vai dizer. Pode ser que o especialista Santander fique muito sobrecarregado, como já tem relato aqui então, eles recalculem a rota, mudem, façam alguma coisa diferente. Mas no momento é isso. Então claramente tu conseguiu entender por que no Santander o cargo inicial é de 8 horas, vem a mais e tudo mais, porque é diferente do Bradesco e do Itaú. Beleza? E Luiz, eu consigo entrar sem experiência nenhuma? Quais são os pré-requisitos para entrar nesse cargo? Dificilmente você vai entrar se você não tiver experiência com vendas, não necessariamente em mão. Eu puxei aqui alguns pré-requisitos de estados diferentes, Piauí, Belém, São Paulo, Paraíba, Minas e Goiás, só para ver qual o pré-requisito desse cargo em vários lugares diferentes para ver se é igual. E no geral é igual, gente. Ele pede cursando alguma faculdade ou pelo completo, ou seja, basta estar matriculado numa faculdade, não importa o período, não importa se é ad ou presencial, não importa se é tecnólogo, bacharel ou licenciatura, não importa o curso, já vale. ou está entre parênteses, se você tiver uma faculdade completa ou uma pós-graduação, melhor ainda, ou seja, acabou a faculdade, já tem a faculdade completa ou tem a pós-graduação, está cursando, é um diferencial para o processo. Mas, cursando faculdade não tendo completa, não importa nada, já vale. Certificação CPA 20, na maioria dos estados do Brasil pedem a CPA 20 direto no Santander. Eu vi aqui que uma vaga em São Paulo, por exemplo, ela pediu a CPA 10, mas botou entre parênteses. se tiver a CPA 20, melhor ainda, ou seja, alguns lugares podem aceitar a CPA 10 e, se você entrar, eles te dão um tempo para você tirar a 20. Mas, nesses lugares que pedem a CPA 10, se você tiver a 20, vai ser um diferencial com certeza. Então, no geral, cursando alguma faculdade ou tendo completa, se tiver pós ou faculdade completa, melhor ainda, CPA 20, pede conhecimento em pacote office, ou seja, vai no site da Fundação Bradesco, um insight aí que eu estou te dando. Lá tem pacote office básico, intermediário, avançado, grátis. Geralmente, na agência, gente, você só usa Excel ou Word para controle pessoal de metas ou alguma coisa para o gerente. Então, Excel intermediário, um Word intermediário já resolve. Mas, o site da Fundação Bradesco faz pelo menos o pacote office básico, intermediário, para você ter um currículo e ter um certificado de conclusão. Show de bola. e pede vivência com vendas. Foi o que eu falei. A gente tem aluno que não tinha experiência com venda e conseguiu entrar, mas são exceções. O comum é pedir vivência com vendas. Ah, Luiz, só vendas em banco e instituições financeiras? Não. Qualquer vivência com vendas. Se você vende bala no sinal, se você trabalha em loja de shopping vendendo lá roupa, se você trabalhou no Natal numa loja vendendo qualquer coisa, se você vendia brown na sua faculdade, qualquer experiência com vendas é válida, gente. Ah, Luiz, meu sonho é o Santander, o Santander na minha região é melhor. Eu já tirei essa pergunta, eu já estou cursando a faculdade, o que eu faço para conseguir? Procure qualquer emprego e nem que seja com autônomo para você começar a vender alguma coisa ali para você pegar uma experiência com atendimento ao cliente e com vendas para você saber vender, saber quebrar a objeção e tudo mais, aprender na prática que aí você pode disputar esse cargo. Qualquer experiência é válida, seja como autônomo, CLT, beleza? É isso. Então, já entenderam? O nome do cargo do Santander mudou, saiu de NS2 para Especialista Santander, gerente Van Gogh foi atender na plataforma, que é o Especialista Van Gogh, vai atender remoto, o E1, que é o Especialista de Empresas, que é o gerente PJ, foi fazer visita externa, ele vai atender só visitando os clientes e sobrou para o Especialista Santander, tá? Se vai ser bom, não sei, só o tempo dirá. Se você já trabalha no Santander ou se você pretende entrar no Santander, comenta aqui para mim nesse vídeo o que você achou dessa mudança, se você não gostou, o que tem que fazer, se você acha que foi bom, comenta aqui para eu saber a sua opinião e claro, se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para ativar as notificações, toda segunda temos correções de questões CPA10, CPA20 e CEA, gratuito, às 7 horas, toda quarta tem vídeo novo às 8 horas e vira e mexe a gente posta vídeo terça, quarta, seja sábado, domingo, então sempre tem vídeo aqui, gente, em sites do mercado financeiro para você crescer na sua carreira, para você ingressar e sobre as certificações da Ambima. Se você está me vendo, não tem motivo para você não estar inscrito no canal e tem o meu certificado cash, né gente, que é o nosso podcast oficial, a cada duas semanas sai um episódio novo, convidá-los incríveis, trazendo insights de mercado financeiro, já tem 12 episódios, o próximo episódio, se eu não me engano, vai sair no dia 6 de março porque a gente posta um episódio a cada duas semanas, o último acho que foi dia 21, é numa quarta-feira, então o próximo deve sair 6 de março, episódio com certeza vai ser incrível, beleza? Espero que você tenha gostado, não deixe de comentar a sua opinião sobre a mudança do carro do Santander, espero que vocês tenham entendido a diferença dos carros iniciais do Bradesco e Itaú Santander, beleza? Tamo junto, até a próxima!